Desde que nos conhecemos temos cometido pequenos crimes Crime com creme, crime Duas almas gêmeas algemadas por pequenas algemas Pequenas cenas, pequenos climas, pequenos estratagemas Crime com bala de goma, crime com faca de dois gumes Crime como de costume, crime com bomba, bombom, perfume Crime com creme, crime com creme, crime com creme de ciúme Crime com creme, crime 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 Crime doloso, crime culposo, crime cremoso Crime sem crime doloso Crime sem pena, crime sem pena Crime sem pena, crime sem pena Crime sem pena, crime apenas Pequenas cenas, pequenos climas, pequenos estratagemas Duas almas gêmeas Duas almas gêmeas algemadas por pequenas algemas Pequenas e sublimes, pequenas e sublimes, pequenas e sublimes, crime de ciúme Crime com creme, crime com creme, crime com creme, giciúme Crime con creme, crime de ciúme Crimi Concredi, Crimi G.C.U.I Crimi Concredi, Crimi G.C.U.I Crimi Concredi, Crimi Concredi, Crimi Concredi, Crimi Concredi Crimi Concredi, Crimi Concredi, Crimi Concredi Crimi Concredi, Crimi Concredi, Crimi Concredi, Crimi Concredi Legenda por Sônia Ruberti